O Garantido também, além de ser o maior campeão da história do festival, também é campeão na solidariedade. Graças a cada um de vocês que estão me assistindo agora, a cada um de nós apaixonados pelo Boi Garantido e pelo Festival de Parintins. Obrigado. A alborada, o nosso olhar já se cruzou, o Garantido nos deixou. O ministro Celso de Mello manda a PF ouvir ex-ministro Sérgio Moro em até cinco dias sobre acusações ao presidente Jair Bolsonaro. Corinthians e Palmeiras cortam 25% dos salários dos jogadores por causa da paralisação do futebol em meio à pandemia. Senhora de 101 anos consegue se recuperar da Covid-19 e recebe alta em São Paulo em clima de festa. O Reino Unido, veterano de guerra que arrecadou milhões de libras num desafio, completa um século de vida e olha com muitas homenagens. Cantora canadense Avril Lavigne lança o single beneficente We Are Warriors. Eu sou Erika Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado, fique comigo. Olá, boa noite. Na Grande São Paulo, quase 90% dos leitos de UTI para pacientes com a Covid-19 já estão ocupados. Nessa quinta-feira, integrantes do Comitê de Inteligência do Coronavírus, o Estado, fizeram a primeira reunião com o ministro da Saúde, Nelson Teich. Obrigado. Obrigado.